Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, tem uma notícia muito legal, muito interessante para contar para vocês hoje Que é que Manaus, no Amazonas, no Brasil, terá o primeiro estúdio de games da Samsung que é fora da Coreia Para vocês entenderem, a Samsung é uma empresa coreana, que faz o Galaxy e tal, obviamente, muito famosa empresa E ela tem estúdios que fazem aplicativos de jogos para mobile, tablets e celulares E ela não tem nenhum estúdio fora da Coreia, o primeiro do mundo que ela vai fazer fora da Coreia no Brasil Isso é muito grande, eu acho Eu vou ler a notícia para vocês, tá certo? De olho no mercado e crescimento no Brasil, a Samsung montou seu primeiro estúdio de produção de games fora da Coreia do Sul, país sede da empresa O objetivo do laboratório, com sede em Manaus, apresentaram essa quinta, dia 28, isso É explorar o filão dos jogos para dispositivos portáteis e estabelecer um polo criativo de desenvolvimento para smartphones e tablets A meta é oferecer, de graça, dois jogos mais elaborados e complexos por ano Invasion, de estilo runner de ação rápida, foi o primeiro 100% made in Manaus e já está nas lojas virtuais da Samsung pelo mundo Os jogos exclusivos para aparelhos Samsung podem ser baixados via Samsung Hub e Google Play Store Abre aspas para a galera lá da Samsung Não se vende dispositivos apenas pelo hardware, mas pelos serviços que oferece Criamos soluções nessa área, pois gasta-se muito tempo jogando no smartphone Disse Álvaro Gonçalves, gerente da Cydia, que é o Samsung Instituto de Desenvolvimento para Informática da Amazonas, que abrange o estúdio Segundo dados da consultoria GFK, as vendas gerais de games do Brasil cresceram 25% em 2012 e 2013 O mercado nacional já fatura mais do que na Inglaterra, Alemanha e Espanha Bom, antes da gente continuar falando isso aqui, vou deixar claro que isso aqui está incluído mobile, certo? São os casuais, tá certo? Isso não é console, não é PC Tudo bem, deve estar somado com isso aqui Mas isso aqui está querendo dizer mobile, celular e tablet Então não vamos achar que a gente é o rei do mundo em videogame, porque não é verdade Isso aqui é tablet e celular Se alguma coisa que a gente é forte, é em aplicativos para celular e tablet, certo? Muito porque é tipo, o aplicativo é um dólar, tá entendendo? É isso, não é o jogo... Imagina se o aplicativo custasse 200 reais, não ia vender É simplesmente mercado Se os jogos fossem mais baratos, ia vender loucamente, a gente ia ser um mercado muito maior do que a Europa inteira Se fosse no preço razoável que no Brasil Não é Bom É, eu vou terminar de ler aqui, ó Laboratório de Manaus tem equipe de 23 profissionais, cientistas da computação, programadores e designers Planeja dobrar o time em 4 meses O estúdio é apelidado de Black River, em Alizão, Rio, que corta Manaus Também quer parcerias com universidades e firmas locais Muito bom Aí lá, queremos ajudar quem queira produzir jogos na nossa plataforma Como no suporte técnico, a empresa chega com a ideia e usa nosso conhecimento para obter um jogo de melhor experiência ao usuário O paulista Antônio Teoli, de 28 anos, é um dos funcionários do estúdio e compositor de música para games há 13 anos Já trabalhou em 450 jogos e desde janeiro produz em Manaus as trilhas sonoras de jogos da empresa Recebeu convite com surpresa, não conhecia Manaus, mas a experiência tem sido interessante e a equipe é fantástica A Samsung também apresentou nessa semana uma nova estação de capacitação de desenvolvedores de aplicativos gerais Localizada na Universidade do Estado do Amazonas, chamada Estação Ocean Que já tem uma unidade em São Paulo, disponibilizará cursos gratuitos A empresa sul-coreana não informou o valor investido na Ocean e no estúdio de games Mas anunciou que deve abrir até o final do ano mais 200 vagas para o CIDA em Manaus Que hoje conta com 420 profissionais de pesquisa e desenvolvimento Bom, está aí um exemplo de investimento bem feito, bem organizado e tal E aí vamos lembrar, por que existe esse tipo de investimento agora que a Samsung está fazendo? E não temos em nenhuma outra área dos games, tipo a Sony, Microsoft, Ubisoft Não está abrindo estúdio aqui, não está nem interessado em se produzir jogos Por que? Bom, a gente sabe que felizmente as mídias digitais fogem muito da tributação do governo O Brasil não tem tributações específicas para mídias digitais Ou seja, elas conseguem ser do preço que tem que ser Porque, você pode dizer, a Samsung, que faz os celulares que precisam para ser jogados Paga uma tonelada de impostos para o governo brasileiro, esses ladrões, filha da puta Uma tonelada de imposto de dinheiro, muito dinheiro E isso aqui, olha a quantidade de emprego que isso aqui foi gerado Só nos próximos meses vai entrar mais 200 empregos De profissionais especializados em uma área quase praticamente inexistente no Brasil Que não tem nenhum incentivo, e a Samsung está dando esse incentivo Mas infelizmente, infelizmente Já tem projetos na câmera Para taxar os famosos jogos e aplicativos digitais Falando que os jogos da Apple Store e o jogo da Google Play Store Vão ter que ser taxados como produto normal Ou seja, paga ICMS Paga ICMS no jogo digital Paga ICMS, paga taxa disso, taxa daquilo Aí o aplicativo que custou um dólar vai virar 10 Sem exagerar A microtransação, que é tipo 99 centavos cada um Vai ser tipo 8 reais Para você comprar a mesma coisa que você pagava 99 centavos E a hora que isso acontecer Eles vão matar esse mercado também Do jeito que eles fuderam com o mercado de games normais A grande diferença É que o mercado dos casuais Que é o caso do mercado da galera Que paga quando joga algum jogo É o mercado volátil demais Que a diferença é que a demanda É totalmente elástica Que se você aumentar o preço Param de comprar Porque tipo, é foda-se, tá entendendo? Tipo, ah, joguei, joguei, não joguei, não joguei Eu vou baixar um de graça aqui, vai dar na mesma Então, é... Eu bato palma pra Samsung pra ter feito isso aqui Aproveitem quanto ainda pode Vamos esperar que esses projetos absurdos De taxarem os aplicativos que nem produto real Nunca venham a ser realidade E que a gente consiga mais empregos Mais talentos e mais desenvolvimento no Brasil Em relação a esse tipo de mercado Que cresce tanto no mundo inteiro Muito bom de novo Parabéns à Samsung É... Realmente Eu tô impressionado Tô muito feliz Galera aí que quer fazer games Meu irmão Corre pra lá, mané Bota... Manda o teu currículo pra Samsung E vê Porque é um caminho Tudo bem Você não vai fazer um God of War Vão ser aplicativos e jogos De... Mobile Mas é o início Galera que quer aprender a fazer games Aqui no Brasil Você precisa se desenvolver em algum lugar Ficar sentado estudando Não vai te dar a prática que você precisa E agora Pelo menos a gente tem um estúdio Embaixo de uma gigante Da tecnologia Muito maneiro Vocês gostaram? Comenta aqui, tá? A notícia tá toda aqui embaixo Vocês podem ir lá ler tudo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Adiciona esse vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!